As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos estudar o texto do livro Pontos e Contos, do Espírito Humberto de Campos, o irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o nome do texto é Nas Palavras do Caminho. Vamos então a ele. Conta-se que Tiago, o velho apóstolo que permaneceu em Jerusalém, demandava a Betânia junto de Matias, o sucessor de Judas, no colégio dos continuadores do Cristo, quando foi lembrada repentinamente a figura dos cariotes. Contemplando o pomar vizinho, Tiago comentou em resposta as observações do companheiro. Este sítio lembra o horto em que o mestre foi traído. As árvores próximas parecem esperá-lo. As lições do crepúsculo, quando o Senhor estimava as meditações mais profundas. Recordo-me ainda do instante inesperado, não obstante os seus avisos. Judas vinha à frente de oficiais e de soldados que impunham lanternas, varapaus e espadas. Contavam encontrá-lo à noite, porque Jesus muitas vezes se alegrava em ministrar nos ensinamentos a doce claridade noturna. O mestre, porém, vinha ao encontro dos adversários e estava sorridente e imperturbável. Muito bem, então nós estamos vendo aqui que Tiago, o velho apóstolo, estava indo para a Betânia em companhia de Matias, que substituiu Judas Iscariotes no colégio dos continuadores do Cristo. E em determinado momento eles passam para um local que o faz lembrar efetivamente do horto onde Jesus havia sido preso. E aí as reminiscências voltam à mente de Tiago, ele começa a se lembrar da noite que estava, se lembrando de que o mestre gostava algumas vezes de dar as aulas, as orientações aos apóstolos no meio da noite, naquele local e tudo mais. Lembra também da chegada de Judas à frente dos soldados que vieram prender Jesus. E nós observamos que ele está com aquela reminiscência daquele momento tão doloroso da prisão de Jesus. Perfeitamente, Silvia. E é importante a gente recordar nesse texto do nosso Humberto de Campos, irmão X, esse texto que tem o nome Nas Palavras do Caminho, Esses dois apóstolos que conversavam, Tiago, o menor, que também era chamado do moço, e Matias, que veio substituir a Judas Iscariotes, que também é mencionado no texto. O interessante aqui é que ele se dirigiu a Betânia, e aquela família muito amiga de Jesus, que era a família de Lázaro, que tinha as irmãs Maria e Marta, morava em Betânia. E os dois vão pelo caminho, né, conversando, e quando Tiago fala a respeito do Horto, que na realidade ele se referia ao Horto das Oliveiras, em Jerusalém, na qual houve a prisão de Jesus. E que ele comenta que Judas Iscariotes vinha à frente de todo aquele grupo que veio prendê-lo. Eu faço uma observação aqui, que Matias, esse sucessor dos Iscariotes, ele fazia parte daquele grupo dos 72 da Galiléia, aquele mesmo grupo em que Jesus mandara por duas vezes anunciar o Reino de Deus, o Reino dos Céus, naquelas cidades, né, para que elas ficassem cientes que já era chegado o momento da renovação, né, e de uma certa forma, da modificação das pessoas. A famosa reforma íntima que nós falamos dentro da doutrina espírita. E nos Atos dos Apóstolos, quando, no primeiro capítulo, lá entre os versículos 23 e 26, há a escolha daquele que sucederia a Judas. E a escolha fica em José Barçabás e Matias. E aí, quando Pedro pede para que eles escolhessem, e eles escolhem exatamente Matias para compor aqueles 12 apóstolos para fazer a pregação, a semeadura da Boa Nova de Jesus. Exatamente, Cosmo. Então vamos continuar a nossa leitura. Olhos mergulhados nas reminiscências, o apóstolo relembrava. Adiantou-se o infame e beijou-o na face. Estabeleceu-se o tumulto e consumou-se a prisão do Messias, começando, desde então, o nosso martírio. Que insolência! Que homem caviloso, esse Judas terrível! Replicou Matias, inflamado do zelo apostônico. Dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato, como não vacilou ele no crime ignominioso. Será Judas para sempre a nossa vergonha, exclamou Tiago, arrimando-se ao bordão rústico. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que o excluzem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados nem desculpas. Foi perverso, positivamente infame. Como se abalançou a semelhante absurdo, indagou o interlocutor. Tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas. Perfeitamente. Então, observa aqui como os dois, os dois apóstolos, Tiago e Matias, ficam inflamados quando lembram o que Judas fez. Então, o outro fala que ele era caviloso, que quer dizer falso, traiçoeiro. O Tiago lembra que Pedro muitas vezes tenta argumentar com ele, buscando defender Judas, mas que Tiago, de forma nenhuma, acha que isso que ele fez foi perdoável. Que a traição dele é alguma coisa inominável, que ele vai ficar marcado como traidor diante da humanidade para sempre. que não existem advogados nem desculpas, né? Que ele foi perverso, positivamente infame. Então, nós vemos aqui um comportamento de Tiago e Matias muito semelhante ao comportamento nosso, de cada dia. Quando ocorre alguma situação que nós não gostamos, quando alguém faz alguma coisa que nós reprovamos, em geral, a gente nem por um minuto para para pensar e para ser benevolente, para pensar naquilo que Jesus nos ensinou há dois mil anos atrás, que é o perdão das ofensas, que é o perdoar setenta vezes sete. Nós observamos aqui que Tiago considera imperdoável, imperdoável o que Judas fez. Então, os dois aqui estão categóricos na condenação de Judas. Eles estão defendendo o mestre, na posição de defender o mestre e ficar contra o Judas, mas, ao mesmo tempo, eles esquecem do que Jesus falou, se me amais, guardai os meus ensinamentos. E um dos grandes ensinamentos de Jesus foi o perdão das ofensas. Então, se eles amam tanto Jesus assim, por que estão tendo essa atitude tão, assim, incisiva de não perdoar o erro de Judas? Perfeitamente, Silvia. E esses dois apóstolos, o que eles fizeram, normalmente nos lembra nós mesmos, né? Mesmo nos dias atuais. E cabe aqui nós recordarmos os ensinamentos do Meigo Rabi. Lá no sermão das bem-aventuranças, a quinta bem-aventurança, ele nos afirma o seguinte, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é tão importante ela, que nós outro dia comentamos num programa anterior, e nós o ratificamos aqui, neste novo programa. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele nos recorda a mesma bem-aventurança, tanto que este capítulo chama Os que são misericordiosos. E lá no item 4, ele diz o seguinte, A misericórdia é o complemento da brandura, por conta aquele que não for misericordioso, não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que para acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. E ele continua, Ai daquele que diz, nunca perdoarei, esse, se não for coordenado pelos homens, seluar por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Muito bem colocado, Cosme. Efetivamente, como nos é difícil ser misericordiosos. Há mais de dois mil anos, quando Jesus nos exorta a termos misericórdia, e nós ainda sentimos tanta dificuldade, assim, de ser misericordiosos, de perdoar os erros alheios, nós desejamos muito que tenham misericórdia de nós, que nos perdoem. inclusive nós pedimos misericórdia ao Pai todos os dias, porque cometemos vários equívocos, não é? Um atrás do outro. Mas quando a situação é inversa, quando somos nós que devemos ser misericordiosos, em geral, a maioria de nós considera isso um desafio muito grande que nos mantém efetivamente na retaguarda da evolução espiritual. Pois bem, hoje estamos analisando um texto do livro Pontos e Contos, chamado Nas Palavras do Caminho, e esse livro é do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar a nossa leitura. Foi o espírito diabólico da ambição desregrada, tornou Tiago em voz firme. Judas queria absorver a direção de nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar uma organização financeira, submeter o próprio Senhor à sua vontade. Pedro costuma afirmar que o celerado não previa as consequências do ato de traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Contudo, não posso admitir a suposição. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele o inspirador sutil dos tormentos na cruz. João e Pedro asseveram que o infeliz se arrependeu e chorou. Entretanto, chego a duvidar. Um traidor como aquele não encontraria pranto nos olhos. Era demasiadamente perverso para sofrer por alguém. Como efeito, observou Matias, não devia passar de criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. Nossa, olha só como eles estavam, bastante inflamados, Tiago, sobretudo. E outra vez nós vemos, nas atitudes, lembra de Tiago e Matias, que se passou, esse diálogo ocorreu há mais de dois mil anos, as atitudes que nós hoje continuamos tendo, quando estamos diante de situações semelhantes. Observa que, inclusive, Tiago começa a imaginar coisas. Ele começa a imaginar que Judas realmente queria absorver a direção do grupo, queria ficar junto com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos. Ou seja, ele começa a viajar na sua, vamos dizer assim, na sua maledicência. Ele começa, de acordo com os fatos, ele começa a fazer elucubrações e pensar diversas coisas na sua mente que Judas estaria planejando e considera essas imagens que ele cria na cabeça, esses pensamentos, como uma realidade. Embora ele mesmo admita que Pedro costuma afirmar que Judas não teve a intenção, que ele não previa as consequências do seu ato, que ele não queria efetivamente a morte do Messias. Mas Tiago afirma que não acredita nisso, que ele não admite de jeito nenhum. E ele lembra que João e Pedro falam até que ele se arrependeu, que Judas se arrependeu e chorou, mas Tiago é incisivo. Ele não acredita nem mesmo que Judas possa ter chorado e, consequentemente, ser arrependido do ato. E Matias endossa o que ele diz quando ele fala que ele não devia passar de um criminoso vulgar e a sua memória inspira ele compaixão e vergonha. Veja como eles foram muito, muito, muito rígidos no seu julgamento da atitude de Judas. numa posição completamente contrária ao que Jesus colocou. Perdoar os inimigos, desculpar as ofensas, ser manso e pacífico. E eles estão agindo absolutamente de uma forma contrária aos ensinamentos do Cristo. O que, infelizmente, muitos de nós fazemos ainda hoje. Ou seja, são passados mais de dois mil anos e a humanidade ainda não aprendeu a amar. Com certeza, Silvia. Os nossos irmãos foram muito duros, principalmente Tiago. Tiago, que tinha um conhecimento muito profundo a respeito das leis moisaicas, que teve todo aquele ensinamento de três anos com Jesus, ainda estava com o coração ainda muito endurecido. e o nosso novo apóstolo Matias seguindo na mesma sintonia que Tiago. Mas, a gente fazendo uma análise a respeito do entendimento da realeza de Jesus, eu faço a seguinte colocação. Eles sabiam que Jesus era rei, de fato, que era Messias. Mas, aqueles que achavam que Jesus fosse um rei do ponto de vista material e que pudesse criar um reinado em que pudesse colocar aquele jugo que eles tinham dos romanos, né, que os romanos eram seus algózes, de forma a terminar com isso, era um período, realmente, que demandava muito essa situação. A libertação era isso que eles queriam. E Judas pensava da mesma forma, mesmo fazendo parte do colégio apostólico de Jesus. Outras pessoas pensavam da mesma forma. O próprio Heródios, também, que era chamado Heródios o Grande, que mandou passar a espada daquelas crianças, né, de até dois anos de idade, porque temia um rei que viesse tomar do seu trono. Eles não tinham noção que a realeza de Jesus não era uma realeza terrestre, material, era uma realeza celestial, espiritual. E quando Judas toma essa iniciativa, porque ele achava que Jesus poderia se tornar esse rei e que as pessoas o acamariam, porque fizeram isso um domingo antes, aquele domingo chamado Domingo de Ramos, quando ele é dentro da Jerusalém, em cima do jumentinho, Judas, com certeza, estava jogando todas as fichas nisso. Eu não acredito, sinceramente, que Judas, que conviveu tão ao lado de Jesus, simplesmente entregou a ele porque, não, ele tinha outros objetivos. O objetivo era que esse mestre amado, que esse Jesus, pudesse, naquele momento em que ele fosse preso, a multidão se inflar e colocar aquele jugo romano para baixo, né, eles saírem daquilo, e Jesus liderar. É meio que forçado isso. Tanto é que Simão, Pedro e João reafirmam nesse diálogo, né, de Tiago, Menor e Matias, que ele não tinha essa intenção. E eu também acho da mesma forma. Mas lamentável deixar que essas atitudes mais materiais, né, do nosso ponto de vista, levou o nosso irmão a ser conduzido a essa atitude tão difícil, complicada, e que acaba de uma maneira muito trágica para ele. Exatamente. Eu também acredito nisso, Cosme. Bom, vamos continuar a nossa leitura. Depois de ligeira pausa, indagou. Chegou a vê-lo antes da morte? Não, replicou Tiago de maneira significativa. E não sei se me comportaria fraternalmente se ainda o tivesse entre os olhos. O traidor morreu nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. devia descer aos infernos como desceu, envolvido em trevas densas. Era um perverso gênio das potências inferiores. E os familiares desse homem cruel? Interrogou Matias, curioso. Por ventura, lhe aprovaram a conduta satânica? Tiago ia responder, mas alguma coisa lhe impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro. Quem é aquele que vem lá vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias redarguiu. Também vejo, também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias, lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emmaus, ajoelhou-se reverente e falou baixinho. É o Senhor. Essa narrativa de Emmaus é quando nós temos, depois do desencarne do Cristo, dois seguidores que estão indo na direção de Emmaus e nesse caminho eles encontram um homem, eles estavam comentando justamente sobre a crucificação de Jesus e eles encontram um homem no caminho e vai conversando com eles. Mas o que foi? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E eles vão conversando e o homem é ao lado deles. Eles estavam muito tristes e o homem vai conversando com eles, meio que querendo consolá-los e tudo mais. E aí até que eles chegam a uma estalagem e param para pernoitar, alguma coisa assim, e convidam o homem a ficar com eles e na hora que o homem senta à mesa e pega o pão e parte o pão e oferece, eles reconhecem aquele gesto de Jesus. E nesse momento eles se dão conta que haviam feito toda a caminhada ao lado do mestre. E aí Jesus efetivamente desaparece e eles voltam para Jerusalém para contar o que havia acontecido aos outros apóstolos. Então aqui nós temos uma repetição desta situação, da situação da estrada de Emmaus quando nós vemos aqui no caso Tiago e Matias usando de uma total descaridade para com Judas que havia cometido o erro e aparece então para eles o mestre. Aparece diante deles o mestre, eles reconhecem, agora fica no ar a questão, por que será que o mestre apareceu para esses dois apóstolos? Realmente, Silvio, a aparição de Jesus para os dois apóstolos deixou eles completamente atônitos. Vamos acompanhar esse desfecho do belíssimo texto do nosso querido do irmão X, o nosso Humberto de Campos. Isso mesmo, Cosme, vamos ver então o que acontece, né? Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente como mestre afetuoso junto a dois aprendizes humildes. Matias chorava sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e rogou Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor e como nada dissesse, o velho Galileu considerou Senhor, podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la. Não, Tiago, respondeu Cristo doce e firmemente. Não vou agora à cidade. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se da comunidade e tomando os pergaminhos onde começaram a escrever sua bela epístola à cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Olha que lição, né? O mestre, então, aparece para eles que estavam fazendo tantas considerações descaridosas com relação a Judas e não faz nenhuma censura. Apenas diz, quando indagado, que estava em missão de auxílio a Judas. Essa única frase foi suficiente para que eles entendessem o erro que estavam cometendo ao não perdoar e a censurar tão acrimente à atitude de Judas. Jesus, o maior ofendido nessa história toda, estava indo socorrer Judas, dando a eles mais uma vez uma lição de amor, de perdão, de benevolência, com relação aos erros alheios. E isso faz com que Tiago, ao retornar a Jerusalém, ao pegar os seus escritos, ele estava preparando a sua famosa epístola à cristandade, e ele ressalta nessa epístola um ponto muito importante, quando ele fala da língua humana. A nossa língua que tantas vezes nos faz cometer injustiças, nos faz ser azedos e impiedosos com os erros dos nossos companheiros de caminhada. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos, também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.